Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ed Carlos Xavier, vendedor e profissional de corpo, mente e alma. Se você ainda não me conhece, eu gostaria de te convidar a curtir o meu canal Ed Carlos Xavier, vendedor e profissional de corpo, mente e alma. Curte aqui embaixo no final se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque simplesmente esse canal só vai para frente se você gostar, compartilhar e praticar efetivamente o que a gente vem comentando aqui ao longo dos tempos e dos vídeos. Eu sempre estou preocupado em trazer inovação voltada para o desenvolvimento profissional, pessoal e também com foco muito grande para o mundo das vendas, que é algo que eu admiro muito, trabalho, sou especialista e vou fazendo isso há muito mais de 30 anos. Hoje eu vindo trabalhar, algo que me chamou minha atenção e eu já tenho bastante contato com isso, foi que eu estava ali no meu carro ouvindo o Resume Cast, que eu super indico para todo mundo que quer ter acesso a conteúdo no dia a dia e sair do mundo das notícias, algo que não traz e que não agrega valor de forma alguma, principalmente essas notícias que a gente tem ouvido no dia a dia. Eu tive contato mais uma vez, porque eu já li esse livro, eu pratico isso no meu dia a dia, no meu negócio, na empresa que eu atuo hoje também no meu negócio, enquanto palestras de consultoria e treinamento de desenvolvimento de vendas. e eu tive contato mais uma vez com o livro A Estratégia do Oceano Azul. E é sobre isso que eu quero bater um papo com você hoje e nos próximos minutos e fazer esse bate-bola e mostrar o que esse livro coloca e como você pode aplicar isso no seu dia a dia, como você pode aplicar isso na sua organização e o quanto que essa estratégia, de fato, faz sentido. Resumidamente, o que o livro A Estratégia do Oceano Azul diz? Diz o seguinte, o oceano é azul. E quando ele fala com o oceano azul, o que ele quer dizer é o seguinte, existem muitas e muitas possibilidades neste oceano azul. Porém, como que nós, empresas e mercado e marketing e vendas, temos atuado ao longo dos anos? Nós temos focado todos os nossos esforços para aquelas empresas que são grandes players do mercado e que todo mundo acredita que vai vender para essas empresas porque elas são grandes, são renomadas e tudo mais. Essas empresas a gente pode considerar que elas são a mancha de sangue no oceano que ela é detectada pelos grandes tubarões que somos nós, as empresas competidoras, os tubarões que estão focados nessas grandes empresas que, no final das contas, é um oceano vermelho, pequenininho, bem minúsculo mesmo e que todo mundo está interessado. Só que, imagina o do outro lado, o oceano azul. É imenso, é vasto. Existe água em abundância para todos os mercados. Só que nós, na ganância e na ambição e de simplesmente ter sido educado para olhar aquele nicho, aquele mercado que está todo mundo olhando, os grandes players, todos nós focamos as nossas energias simplesmente para esse mercado. E a estratégia do oceano azul é o seguinte, não, existem muitas outras possibilidades. Porém, para que você atinja e chegue nessas outras possibilidades, você precisa criar duas coisas. Valor com inovação. E aí eu vou trazer um case que o livro coloca muito. O tempo inteiro ele fala sobre isso e vou fazer um paralelo com as coisas que estão acontecendo hoje em dia também, que é o case do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil foi a grande inovação dos últimos tempos. Hoje não é mais. Hoje, com certeza, tem outras inovações, embora ele também continue sendo. Mas o que o Cirque du Soleil fez naquele momento? Ele trouxe um circo renovado, ele trouxe um circo diferenciado do circo tradicional. O circo tradicional nós estávamos cansados de ir ao circo e ver show de humor com palhaços, equilibristas, malabares e a parte dos animais. E a parte dos animais foi uma coisa que chateou muito todos os ativistas, o mundo inteiro fizeram grandes campanhas para acabar com isso e, graças a Deus, isso surtiu efeito. E o Cirque du Soleil, o que ele fez? Ele eliminou essa parte de humor, ele eliminou essa parte dos animais e ele trouxe uma parte mais teatral, mais musical, mais sofisticada. Ou seja, ele manteve um pouquinho do circo, um pouquinho do teatro. Ele hoje não é nem um circo, nem um teatro. Ele é simplesmente um novo produto disruptivo, diferenciado e que faz diferença. Outra coisa que ele fez foi que o circo tem um único elenco que atende em um único lugar no mundo inteiro, em um único lugar. Então, o circo está ali, passa uma temporada, quem foi, foi, quem não foi, não tem a possibilidade de assistir aquele espetáculo. O Cirque du Soleil fez diferente. Ele coloca o mesmo espetáculo em vários lugares do mundo, dando a possibilidade de várias pessoas assistirem o mesmo espetáculo. Isso sim é inovação, é entrega de valor, é um produto que não tem competição. Um outro exemplo que eu quero colocar para você é a Disney. A Disney, ela concorre com o quê? Com parques? Se você falou que é com parques, não, não é só com parques. A Disney concorre com qualquer empresa que entrega algo diferenciado, algo de valor, algo com inovação. A Disney é única, não tem comparação. A Disney, ela tem um atendimento excepcional. Ela cuida dos detalhes ao extremo. O cliente, que é o seu convidado, ou seja, os funcionários, o seu elenco, as pessoas que vão atender essas pessoas, que são as pessoas que cuidam dos bastidores, o cliente está no palco, as pessoas que atendem o seu cliente estão nos bastidores para poder fazer com que a experiência do cliente seja de fato um show, uau, diferenciado. Então, estou te colocando aqui duas empresas que fazem diferença na entrega de valor para o cliente e que realmente buscou um outro mercado. A Disney, por exemplo, ela criou um mercado diferente do parque tradicional. O parque tradicional ia lá, você se divertia com sua família, com seus filhos e não voltava mais. E se voltasse, era porque era o único parque que tinha do lado da sua casa. A Disney, não, o que ela fez? Ela criou uma experiência para você que vai pela primeira vez, você vai ser tocado de tal forma que você vai voltar. 70% das pessoas que frequentam a Disney são pessoas que são visitantes recorrentes, ou seja, foram mais que uma vez. Então, é um grande case de sucesso, é um grande case de oportunidade do Oceano Azul. Trazendo isso para o nosso mundo atual, principalmente para as empresas e principalmente para o time de vendas das empresas. Eles estão o tempo inteiro focados em quê? Aquele mesmo mercado, aquele mesmo concorrente, aquela mesma indústria. O tempo inteiro, quando você participa de reuniões, você vê que são as mesmas empresas concorrendo pelos mesmos clientes. O que isso faz com o mercado? Isso faz com que o mercado esteja o tempo inteiro trabalhando focado em quê? O preço não está trabalhando mais focado em entrega de valor. Isso é muito complicado, porque quando você tem uma demanda muito grande para uma oferta muito pequena, isso é complicado. Nesse caso, a gente está dizendo o seguinte, a oferta é pequena de cliente, ou seja, o oceano vermelho. E uma demanda muito grande de empresas indo atrás desses clientes. Quando a gente olha sobre esse prisma, você vê que as concorrências de um mercado, de uma forma geral, está cada vez mais predatório. Quando você entra nesse mercado predatório, você está concorrendo pelo quê? Preço. E aí você reduz as suas margens, as suas entregas, infelizmente, são inferiores. O que você perde? Qualidade na sua entrega. Você perde a sua essência, você perde o seu valor. Então, eu acho que a grande dica que eu dou hoje, tanto para a vendedora e para a empresa, é olhe no seu oceano azul. Olhe quantas oportunidades você pode ter. Até mesmo no seu prédio, na sua indústria, onde você está, no raio de localização muito próximo, ou num raio distante, existem milhares de outras oportunidades. Você tem que treinar o seu time de vendas, o seu time de marketing, para olhar no horizonte de oceano azul. onde você vai ter certeza que grandes oportunidades vão aflorar. Você vai ter contato com clientes que você jamais ouviu falar daquela marca e que são clientes que são reconhecidos nacionalmente, internacionalmente, tem grandes clientes também, são grandes empresas e que vai fazer a diferença no seu negócio, que você vai fazer uma boa venda e que muitas vezes esse cliente vai ser um cliente treinado e desenvolvido por você, porque você foi lá, descobriu, ensinou, trouxe o seu negócio, algo totalmente diferenciado. Eu mesmo já fiz isso na minha estratégia de gestão comercial, como executivo de contas, descobri mercados que muitas vezes eram mercados que não estavam sendo vistos pela concorrência e eu fui, desbravei, esses clientes se tornaram clientes recorrentes do nosso negócio, clientes que compram até hoje, obviamente, eu abri esse mercado e hoje existe uma certa concorrência. Mas o grande recado nesse sentido é que você tem que buscar outras possibilidades, ou seja, esse cliente hoje é um cliente grande, ou seja, é um cliente de oceano vermelho, está todo mundo de olho nele, mas nós tivemos a oportunidade de criar esse cliente, de trazer a oportunidade para ele, de mostrar para ele como o nosso negócio acontecia e hoje esse cliente é um cliente do mercado. Obviamente que é bom para todo mundo também, mas a gente tem que estar o tempo inteiro olhando no oceano azul quais são as possibilidades e trabalhando em torno disso. Então o grande recado é saia daquela guerra, saia da concorrência, busque oportunidades, crie valor, faça com que a essência do seu negócio seja algo diferente das entregas dos outros, porque cada um tem a sua entrega diferenciada. Eu acredito muito na questão que menos concorrência e mais criação. Quando você cria, você gera valor, você gera entrega, você gera excelência e com certeza aquilo que você está criando vai trazer resultados para alguém que investiu em você e eu acredito que existe um mar azul, de fato, existe abundância de oportunidade para todo mundo, por isso que eu treino o time, treino as pessoas a sempre olhar um pouco mais além do horizonte. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique aqui embaixo em curtir, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, foque na estratégia do Oceano Azul hoje, daqui para frente, no seu negócio e na sua vida particular também, porque se todo mundo estiver olhando aquilo, cai fora, busca oportunidade nova. Tá bom? Um grande abraço para você que esteve comigo nesse vídeo, nos vemos no próximo vídeo e rumo ao topo das realizações e fiquem com Deus. Um grande abraço.